Está na hora... O Homem que Mordeu o Cão Título deste episódio O anel de noivado já perderam o coração Mas ganharam outra parte do corpo Que estupidez Um título cantado É uma citação que eu admiro, mas a letra está ligeiramente alterada Bastante estranha e angustiante Esta história que chega da China Um rapaz chinês decidiu E a notícia não explica porquê Deixa-me ver se tem nome ou não O que é que há muito na China? O que é que há muito na China? O Angon? Pois é verdade, nem me esqueci disso De facto o nome dele não foi revelado Vamos chamar-lhe Wang Shang Everybody Wang Shang tonight Bom, o que é que se passa? Este rapaz decidiu E a notícia não explica porquê Decidiu enfiar um anel de noivado No seu... No seu... Dedo No seu gig? No Beethoven No seu Ludwig van Beethoven No seu Ludwig van Beethoven Sim O que não abona muito a favor Da espessura do Beethoven Deste jovem de 18 anos A notícia... A não ser que seja de facto Um anel com um grande... Quão largo pode ser um anel de noivado? Não é? Há pessoas com os dedos grossos Mas... A não ser que o jovem queira Lá na China A tradição seja diferente E o anel não se coloque no dedo Não, não, não Coloca-se de facto no dedo Isto está a ficar estranho Vamos avançar A notícia não explica se o anel era dele Ou se era da namorada Ou se era para oferecer à namorada E ele antes quis fazer Uma espécie de um test drive sexy Não sei Nunca me ocorreria fazer uma coisa destas Até porque não há anéis que caiam Oh meu Deus, quem é que eu quero enganar? Bom, adiante Aparentemente o anel de noivado Entrou sem problemas O problema foi quando o jovem Depois de fazer esta experiência Pensou Pronto, ok, já chega Experimentei Foi giro, vou tirar Foi aí que percebeu que não Que o anel não ia sair E o que se passou a seguir É uma fascinante história De sobrevivência e resistência Isto é quase o 127 horas Das pessoas que introduzem objetos No seu órgão Diz-me que não acabou Como o 127 horas Exato Não, não Não acabou, não acabou Mas o que se passou foi que Este rapaz aguentou Não 127 Mas vá 48 horas Dois dias Antes de tomar a decisão De ir a um hospital Cheio de dores Para que a medicina O ajudasse a resolver a situação E a medicina ajudou Num tipo de operação Que é capaz de ter levado médicos A dizer Para com os seus botões Não foi claramente para isto Que eu vim Para este ofício A operação de extração do anel Foi gravada em vídeo E foi disponibilizada No famoso site LiveLeak Eu vi Para que vocês não tenham que ver Obrigado Muito obrigado É o que se chama inglês Take one for the team Sim, é isso É uma odisseia de estupidez É o tipo de calvário Pelo qual uma pessoa passa Sem que no final Haja uma recompensa à vista Pronto, ok O jovem fica bem O anel é desencavado Do sítio onde está Mas será que alguma vez Um ser humano fica bem Depois de um acontecimento destes Os gritos que o rapaz dá Enquanto os médicos Levam a cabo o procedimento De extração do anel De noivado São gritos de dor física Mas também de dor mental Isto vai ser Um eterno fantasma Na vida Ele até podia recuperar Mas agora com um vídeo Publicado na internet É bem impossível É impossível Não se quer perceber Diz uma coisa Eles retiraram Abrindo o anel Arranjaram forma de Não, eu não quis ver Com muito detalhe Eu sei que eles estão lá Acho que era funchar E que o rapaz está a gritar E para mim chega Os gritos de suplícios Se calhar Não é como se fosse um parto Para se estar a dar à luz Um anel É incrível Bom, é por isso Que nunca é demais Rematar este caso Com uma espécie de moral Cuidado com o que se encaixa Em determinadas zonas do corpo Não se ganha nada Pode perder-se tudo Em alguns casos Até literalmente Não neste Este por acaso Manteve tudo Mas foi doloroso O que é que passou Pela cabeça deste tipo É claramente o tipo de coisa Que eu não digo Que não haja várias pessoas A pensar Olha, como é que eu vou Passar a minha tarde Mas a porcentagem de pessoas Que depois concretiza Parece-me diminuta E eu refirmo especificamente A isto Introdução da Neys de Noivado Em determinadas partes do corpo Que não os dedos Evitem este tipo de situação Que em muitos casos Só é possível De ser resolvida Atralitada Porque nem sempre usar sabão Ajuda Obrigado Consegui usar a palavra Bom, do Japão Chega a serviço público Um jovem caixa de óculos Sem vida Inquietantemente parecido comigo Se eu fosse japonês E mais novo Criou uma espécie De workshop online Para uma das coisas Mais deprimentes de sempre Da história da humanidade Deixa-me verificar o nome Se tu falas de pessoas Eu preciso saber o nome Este rapaz Já devias saber isto De Vasco Palmeirinho Espera aí Chama-se Keizuki Jinushi Pois Se for o nome 29 anos Com potencial Eu não sou a história De pendur-me e ao cu Pois não Pois não Mas não sabe Foi uma história Que contámos aqui De uma senhora Uma senhora coreana Sim Foi uma senhora que tentou fazer Uma operação plástica Isto é o que menos interessa Na história Não vale a pena Tentou fazer uma operação plástica Usando óleo 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 fula Óleo fula Sim Em vez de Botox E aquilo obviamente não resultou Pois E o nome da senhora Na notícia que me chegou Era pendur-me e ao cu E eu pensei Pá pendur é um nome Que não soa nada oriental Mas a volta acredita Não é? Já a volta acredita Se for as notícias A volta acredita Sim Sim Vim a perceber Que a notícia Claramente foi Posta num tradutor Do Google E que o nome Da senhora coreana Era na verdade Hang-me e ao cu E então Hang Para o tradutor É obviamente que é pendurar É pendur E portanto a senhora Chegou à notícia Com o nome pendur-me e ao cu Dito isto Este jovem Eu não me canso É pendur maravilhoso Este jovem criou Uma workshop Para uma das coisas Mais deprimentes de sempre De toda a história da humanidade Ele criou um guia Para homens solitários Fingirem no Instagram Que têm namorada E isto implica Pintar as unhas De uma das mãos E tirar fotos Em ângulos Façam parecer Que essa mão É de outra pessoa É claro E ele tem fotos incríveis A meter comida na boca E a levar festinhas na cara E é credível É estranhamente credível Qual é que é isso em Instagram? Eu preciso de isso Será que ele fazia conchinha A ele próprio? Lá está Possivelmente sim Possivelmente sim Nos cinemas O saído El corte inglês Em Lisboa Vai acontecer a última sessão Numa sala de cinema Do filme que eu escrevi A comédia romântica Refri gerantes e canções de amor Realização de Luís Galvontel Desargumento deste vosso criado Elenco luxuoso Ivo Canelas Vitória Guerra Lúcia Moniz João Tempera Sérgio Godinho Jorge Palma Gregório do Vivier André Nunes Rui de Carvalho Este elenco é uma espécie De overdose De carisma E talento E como vai ser A sessão despedida do filme Nós chamámos-lhe Não a estreia Mas uma anti-estreia É uma última oportunidade De ver o filme Num cinema Ou então Das pessoas que o viram Poderem revê-lo O filme teve Não valeu Para não fugir à questão Teve poucos Mas bons espectadores As reações que recebemos Do filme Foram muito entusiasmadas E gerou-se uma espécie De pequeno culto À volta desta história De amor bizarra Entre um músico frustrado E uma rapariga misteriosa Que trabalha como mascote De uma marca de sumos Num supermercado E que está escondida Dentro de um fato Dinossauro a cor-de-rosa E portanto Logo às oito da noite No cinema Ou sair do quarto inglês Vamos celebrar A despedida do filme Das salas Com uma sessão para fãs E para potenciais fãs Do filme Para a qual temos bilhetes Para oferecer Basta ligar para 808 20 10 30 808 20 10 30 Liguem agora Se estão em Lisboa E vão logo Às oito da noite Assistir pela última vez Ao Reflexo de Notificações de Amor Vai haver conversa As pessoas podem dar Dois dedos de conversa contigo Fazer perguntas Convívio Tirar-se alfos Podem gritar Podem fazer sons Durante o filme É uma coisa que às vezes Fazes lá fora Mas por exemplo Nas cenas românticas Podem fazer E noutro tipo de cenas Podem fazer E noutro tipo de cenas Podem fazer Eu não levo nada a mal Se ainda estava com dúvidas Agora é que obviamente Vai ter que ligar Vai ser uma festa Vai ser 808 20 10 30 Para haver então A antistreia A última transmissão De Refrigerantes E Canções de Amor O filme com argumento Nuno Margo Hoje então Nos cinemas O C.I. Ele corta inglês O homem que mordeu O cão Do Jân Do Jân